Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Playgames. E sim, vocês devem ver estranha. Eu voltei a jogar Clash, tá? Eu entrei aqui na minha conta e eu queria mostrar pra vocês. Eu joguei uma partidinha, tá? Antes de fazer isso daqui. Eu joguei uma partidinha, quanto que eu encontro em 28, tá? Eu voltei uma partidinha 1v1 de novo, tá? Olha, voltei aqui na Clash, tá? Achei muito estranho algumas coisas. Eu comprei um emote aqui. Eu tinha comprado esse emote, tá? Eu já tinha entrado na Clash por pouquinho tempo, mas não joguei a partidinha 1v1, tá? Tanto que eu não peguei o baú da estratégia... Não, esqueci o nome daquele baú que eu falei. Meu Deus, esqueci o nome daquele baú que pega aí por ali. Mas tanto que eu não peguei ele, tá? Mas por aí até hoje eu não paguei a partidinha 1v1, tá? Bora lá. Buscando adversário. Vamos ver quem que vai ser nossa cobaia. Tô brincando, galera. Vou com a boca pra cara. Klinha. Logo, meu sato com um, voalim, meu filho. E do tudo bem silênio. Você vai... Putz, putz, putz. Galera, tá ferrado aqui. Porque eu tô vendo o cara que não dá falta. O cara que não dá falta é nenhum. Tá bem ferrado. Tá bem ferrado, galera. O cara que não dá falta é nenhum. Agora o que? O cara que tá conseguindo fazer rápido. Tá. Não vai ter muito o que fazer, tá ligado? Acho que vou fazer essa. Uma pessoa tem decalta já sentar e chorar. Tá ligado. O que eu vou fazer agora? Tocar isso aqui. Goblins. Tocar os Goblins aqui. Tocar aqui eles. Ganhando um pouquinho de lixir e ganhar tempo, tá? Eu tenho que arranjar algum jeito de tacar o relâmpago no executor e na torre. Beleza. Descer do extremo coletor, não tô ligado, tá? Eu vou segurar o relâmpago. Porque quando ele tacar a torre, eu vou... Tacou a torre. Eu uso isso daqui. Boa. Agora que tem assunto com todo mundo. Melhor levar, né? Boa. Agora que eu vou começar pensando o golem aqui. Eu não sei, mano. Talvez esse peixe vai partir com todo o coletor. Tatei o trancorado no executor. O que é isso, mano? Vou levar a torre dele logo. Eu não me gosto, mas eu tô. É uma razinha. Eu tô aqui com um relâmpago aqui, ó. Mais um relâmpago que eu coloco a torre dele. Vou colocar o coloinho aqui, né? Não tem problema. Vira o meu bloco mais rápido possível. Vou levar a torre dele aqui. Não deixou que o cara levou nem a torre dele, não. Sem a torre. Vou deixar. Tem que ficar entre os últimos homens. Nem peguei a torre dele, velho. Que louco. Que louco. Cara, né? Ele levou uma torre. Queria ver qual seria a reação dele. Uma boa. Lise 56 de gold. 2 gemas. 19 euros. 42 de barril de estilete. Barril de bárbaro. E 3 mega-cell. Mega-cell eu uso no maga que tá bom. Tá? Vamos lá. Vamos partir pra outra partida. Nossa, o cara tem muito mais pra falar. Acho que eu tô com 4.057. O cara tem 4.090. Vai ser meio difícil, mas bora lá. Tem que perder também. Acho que a gente vai perder 27. Não vou perder tanto. Deixa o cara começar. Acho que é melhor. Porque eu não venho com golem, né, galera? Tem que enrolar o jogo. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? A cabruxa choveu. É onde eu vou fazer? Coloca uma vez, tá? Vai ter a cara de ar. Tô rolando. A galera tá jogando com muita calça de golem que eu tô conseguindo, falei, ó. Eu tô conseguindo, hein. Eu tô conseguindo que a galera tá tendo mais, né, né, tá tendo mais, né, tá tendo mais de 10, né, mais de 11, tá ligado, como esse. Parece baixos, filho, ó. Tô apaixonando. Olha aí, então, quanto tempo tem jogo aqui. As tropas duplas, galera, não tá mais tão guardadas também, entendeu? Baixou muito isso, quanto fica assim, né. Deve ter atacado a Bixão, eu acho que mais pra cima ali. Seria o melhor jogador. Hum, hum. Tá jogando muito um trombone, galera. Pera, antigamente jogava tremendo. Agora jogando muito as combatências, tá ligando. Tô jogando as combatências, falei, ó, tipo, nossa, eu perdi, eu só fiquei errada. Tô jogando trombone agora. Caralho! Um velho, ó! 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 Eu sei que eu lhe acho que eu lhe falo do meu Mas eu errei também, acho que eu lhe irei as coisas tão, eu ainda não vou ver Mas eu acho melhor que eu lhe out texta E eu lhe dou uma desculpa, eu le dou uma desculpa Porque eu já lhe dou uma desculpa E assim ele se torna o problema E eu lhe dou uma desculpa O relântago foi muito bom também. Boa, galera. Mais 32. Vai a internet, é? Pegamos 4.89. Boa, 2.000 de gols. Vou jogar a última aqui pra fechar 4.100, tá? Vou jogar 3 partidinhas. Fechou 4.000 de gols, porque não consegui levar essa, claro. A artilha é nível 12, não, galera. Ferrou, é o seu nível. Nossa, mãe do céu. A artilha é nível 13, ferrou. Ah, mas o seu nível 12, né? Pegou uma cara agora mais alto nível, né? É isso aí. Eu acho que essa artilha é o seu nível. Eu acho que essa artilha é o seu nível. Não, eu acho que essa artilha é a mea mais acolha. Ele parece que ele tá algeado. Ele parece que ele não impulseu nada. Ele é o seu nível, que ele é o seu nível. Então ele não consegue. Você não vai levar esse lugar. Você não vai levar muito dão pra essas? Eu já vou levar ele lá. Eu vou levar pra nós? uns dois rites aí, tá bom, não, dois rites, não sei, putz, três mocheteiras, eu vou, daqui de mim, daqui pesado pra caraca, não vou ter que tomar, pra tirar direito de cidade, já conheço cidade, agora só outra bolsinha, tem que ter uma bolsinha, já que estava em outro bolsinha, o que você vai fazer agora, tem que pegar essa bolsinha, tem que pegar essa bolsinha, tem que pegar essa bolsinha, ela está perdida, galera, que droga, já conhece essa ideia que vai ser impossível simplesmente, impossível de a gente levar, eu vou ver, porque o filho dele está muito bem achatar, o filho dele está muito bem achatado, quero ver que eu vou me digitar... vamos pegar isso Ele está muito bem achatado, eu vou pegar isso, Ah, mano, o que é isso? Eu acho que é um décimo muito calco Muitas coisas Mas depois vamos lá para a última Bora lá Acho que é uma última para ela Perdi menos oito Mentira Nossa, agora perde muito menos Meu Deus, a gente perdeu muito menos Agora perde muito menos Acho que a gente perdeu menos Mentira, velho O que é isso? Nossa Eu pensei que eu perdi menos Trinta e dois, tá ligado? Tem uns eu acho que é direcinho, gente É direto Eu acho que é assim, né? Tudo bem Então tá bom Tem que dar mais um de alixir Para recompensar, né? E ele tocou a bola Então tem um de alixir Que vai ser feito assim Beleza E ela tá melhor, né? O que eu posso fazer? Eu ia fazer agora, cara Acho que foi a melhor opção Eu não sabia nem que eu sabia se eu sacava O melão que era o primeiro ou o sanguíno Eu não sei o que eu vou fazer agora Dá para eu gostar aqui Um negócio do bebo de droga E ela já morre Porque eu já tinha dado dano com o tronco, né? Esse vídeo eu acho que vai dar uns Três ou quatro minutos Eu vou pedir clash, né galera? Se eu ganhar essa Eu vou parar Eu acho Que a gente vê, né? Autoestima sobe E aí essa chega a 4.100, né? Que é muito melhor Agora eu não vou O que tá por O que tá por É muito melhor E aí A situação O que vocêисle Não sabe E não Não sabe Pois é Ela já começa Aleixo Eu een To pianto Tá File Eu não sei Quanto É E aí Ele tava jogando Eu parei Por causa detu Que ele era De um Ponto Olha Ela Andou E agora De还有 Cabeça Dura Agora complime Real A football O que eu tenho? É uma vez que eu vou fazer agora. Ei, não vai... Eu vou fazer agora, porque eu vou fazer agora. Eu posso fazer agora? A Boa, eu vou fazer agora. Professor, eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora agora, depois deixando-me. Agora eu vou fazer agora, se eu for agora, eu vou fazer agora. Boa, galera Muito boa, top, top, top Alcançamos aqui os 4.114 troféus, tá? Tô com quase 100 mil de gold Apareceu a Brissombrinha na loja hoje, tá? Mas eu optei por não comprar ela Tá? Porque até chegar a 10, mano Eu vou optar por, tipo, quando aparecer O Mega Servo, eu vou optar por ele Quando aparecer o Baby Dragon, eu vou optar, entendeu? Eu achei-me doado até o último bebida que eu tinha pedido Entre esse tempo com o tempo Que é de um amigo meu aqui, o maior prazer, tá ligado? Ele tá no desafiante 2 É meio, mais ou menos, mas ele é Tá bom, aí, um tempo Então, bom, galera, eu pedi um vídeo Se vocês vieram gostar, deixe like, se inscreve no canal Mande aí nos comentários se vocês querem que eu volte com o Clash Que eu, eu, eu acho que eu vou conseguir Vou postar mais vídeo de Fortnite Mas alguns eu posto de Clash Um beijo, um abraço Falou e fui! Tchau 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 Tchau